Olá meu povo, estamos começando mais um Papo de Fogão e esse daqui é o especial de namorados que a gente está aqui hoje em João Pessoa com o chefe Pedro. Tudo bom Pedro? Olá Fernando, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente gravando. Gente, ele é do Rooftop, do Ussar Rooftop aqui de João Pessoa. Fica ali na beira da praia, certo? Está aqui para o final do primeiro do segundo bloco, vocês vão conhecer que coisa linda que é esse local. Vamos lá, vai preparar o que para a gente hoje meu querido? Hoje eu vou preparar um pique de frutos do mar, a base de polvo, camarões, pimentões coloridos e manga. Pode arrochar, começa a fazer aí, não se preocupe com quantidade, nada disso, porque você querendo essa receita, abre a câmera do seu celular, está vendo aqui esse QR Code e você vai exatamente na receita que ele está fazendo. Gente, é uma receita super simples, muitíssimo saborosa, eu já comi lá no hotel quando eu me hospedei lá, realmente vale a pena, vale a pena mesmo. Vamos lá meu querido, pode começar a tocar. Então maravilha, primeiramente nós vamos deixar aqui a nossa salteze, a nossa frigideira aquecendo. Nesse preparo a gente usa uma infusão de frutas vermelhas, um chá de frutas vermelhas, então também estou deixando a nossa água aquecendo aqui para ferver, para a gente fazer a nossa infusão. O primeiro passo, a gente vai temperar os nossos camarões. É muito importante a gente temperar um pouquinho antes de selar ou de fritá-los, grelhá-los. Eu vou usar o sal, páprica defumada. Gente, o importante é que você vai colocar o sal exatamente um pouquinho tempo antes, porque se você temperar muito, você vai temperar, vai colocar o sal, ele vai desidratando, certo? Então não é o que a gente quer, né? A gente quer que ele fique suculento. Preserve os líquidos, né? E também, gente, camarão não é aquela coisa assim que você vai passar duas horas cozinhando ele, não, pelo amor de Deus, tá? Camarão é rapidinho. Nesse preparo, a gente usa a pimenta do reino branca, porque a gente não quer que apareça alguma partícula preta, né? Se usasse a pimenta preta, então para ficar mais coerente com o nosso preparo, para não alterar o visual dele, a gente vai usar a pimenta branca, tá? Tá. Meu querido, eu vou fazer assim, ó. Vamos pegar essas... O azeite para... Vou trazer para cá para facilitar a sua vida, certo? Tá, João. Muito obrigado. Meu querido, faz tempo, pode ir fazendo e cozinhando e conversando. Tá, João, é tranquilo. Faz tempo que você cozinha? Sim, cozinha há muito tempo. Estou me formando em gastronomia agora, pela UFPB, para a Universidade Federal, no fim do curso já, a ponto de concluir. Já estou na cozinha profissional há praticamente cinco anos. E lá no rooftop você está há quanto tempo lá? No rooftop eu estou desde a inauguração do hotel, né? Inaugurou quando? Foi em novembro. Novembro do ano passado, né? Isso. Tá, tá. Gente, é um hotel realmente... A gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí dele. Hotel diferenciado, limpo. Um convite a todos conhecer. Um hotel boutique, que é o HCM. Eu sou... Vocês sabem como é que eu sou com o nome, né? Eu fui olhar lá, porque eu sempre falo, HCM é o certo, né? Mas eu sempre falo, MCH. A minha mulher sempre fala, meu amor, é HCM. Para não confundir, pode ser o Hotel Corais de Manaíra. É. E aqui, nesse momento, eu vou colocar um por um. Um por um não, né? Mas aos poucos, para que a gente não junte líquido na frigideira. Para não atrapalhar a cocção. Assim, a gente consegue ter a cocção perfeita, preserva a suculência do nosso insumo, né? Do camarão. É. Apesar que essa panela, é uma panela da Lecruzé, ela assimila muito o calor. Você pode colocar mais, porque ela não esfria, não. Depois que ela pega o calor, você pode arrochar ele. Pode confiar, né? Pode confiar, meu filho. Estou dizendo a você. E aí, depois você reserva ele. Eu vou tirar aqui, tá? Vou reservá-lo. Deixar ele esfriar, porque eu vou manipular ele. Vou cortar. Tá bem? Tá. Gente, vocês estão vendo que o camarão é muito rápido, né? Agora eu vou entrar aqui com os outros, né? Com os restantes. Uhum. Vamos levar o óleo aqui, que está com o tempero. Esse óleozinho que você vai usar também depois, né? É, o próprio azeite. Uhum. Aqui a gente pode ver, a nossa água já levantou algumas bolhas, levantou fervura. Uhum. A gente pode fazer a nossa infusão. Então, aqui o nosso chá, tá? Certo. Aqui poderia ser uma infusão diferente também. Algum chá que você tem em casa, desde que tenha aroma mais floral ou frutado, não é aconselhável o chá comum, né? O chá de erva mate. Aqui a nossa infusão. Uhum. Aproximadamente 100ml de água, tá? Tá. E aí vai deixar... Ela perdeu um pouco da temperatura aqui. Esses camarões eu já posso tirá-los. Bom, gente. A gente vai fazer o seguinte. Enquanto esfria aqui o camarão, certo? Nós vamos dar um pulinho lá em Natal, entrar no clima de São João, que esse daqui já é o primeiro final de semana de São João. A gente antecipou o programa da gente, de namorados, exatamente pra dar pra você se organizar, pra poder no final de semana dos namorados lá, no dia dos namorados, preparar aqui esse prato, certo? E aí nós vamos lá pra Natal com o chefe de bar da casa do Matuto lá, que ele vai fazer um drink que é muito gostoso, o ar e égua. Vamos lá, depois nós vamos pros nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. E a dica rápida de São João vai ser preparada aqui pelo chefe do bar aqui da casa do Matuto, Lucas. Tudo bom, Lucas? Vamos lá. Você vai preparar o que pra gente? A e égua. O ar e égua. Sensação do momento. Olha, o bicho é bonito, ele já tem aqui pronto, depois ele vai botar uma fumacinha, vocês vão ver aí, um bicho bem organizado. O que é que você leva aí nesse drink? É um drink cítrico, gelo, granberry, soma de limão e gin. Gin. Maravilha. Vamos lá, pode começar. Gente, querendo essa receita, abre a câmera do seu celular, tá vendo aqui esse QR Code, você vai ter todas as quantidades, modo de preparo, tudo direitinho, tá certo? É um drink muito gostoso, muito saboroso. Bastante gelo, bota os negócios, tá tudo pronto. Tudo pronto. Eita, danado. Aí aqui mais simples, mais rápido, decoraçãozinha, só com álcool. Menos de 18 anos, não pode beber, né, chefe? Pode não, viu? E se beber, nada de direção, viu? Bem aí, égua. Olha aí. E o bicho é cheiroso, essa fumaça. Rapaz. Pode? Pode. De baixo pra cima, é isso? De baixo pra cima. É gostoso, viu? Minha gente. E ele não é forte, a gente não sente tanto o gosto do gin. E o limão dá um sabor. Dá uma cortada. Dá uma cortada no doce. Porque mistura o doce com o amargo, aí requerido perfeito. Muito bom. E aí, estão servidos? Bora? Lembrando, se beber, não dirija. E você é menor de 18, só quando completar os anos, viu? Amigo, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma